O que é o Décimo Segundo Episódio da Minha Série Memórias de Vinil? Bem como eu gosto de dizer, fez pano de fundo também na minha infância, quando eu morava em São Leopoldo, mais ou menos ali para o fim da década de 80, início da década de 90. Era um disco que o meu irmão e meu pai gostavam de escutar, eu tinha lá meus 12 anos, estava preocupado em meus afazeres de estudante na escola Vila Lobos, lá em São Leopoldo. Então, esse disco rodava muito nesse ambiente em que era uma época que a gente, todos os fins de semana, ia a São Francisco de Paula. E também lá, minha família escutava muito Porca-Véia. Porca-Véia que tem um pouco da história dele misturada a alguns componentes da minha família. Porque o Porca-Véia, ele foi por um tempo diretor da FEBEM, em São Francisco de Paula, e lá ele fez muitas amizades. Entre elas, alguns tios meus ficaram muito próximos do Porca-Véia. Inclusive, tem uma história de que, numa serenata que foi feita, ele acabou adormecendo na cozinha do meu tio Nathalie, da minha tia Oraida, posou por lá. Então, para ver como era uma pessoa que teve, digamos assim, um envolvimento, uma amizade bacana feita em São Francisco, no tempo que ele trabalhou por lá. E participava, então, das festas e dos encontros e das serenatas por lá. Então, o Porca-Véia, além de ser muito querido pela arte dele, pela identidade dele, que se mistura um pouco com o estilo dos Bertuzzi, foi um cara que teve uma vida em São Francisco de Paula, então, por lá ele é muito adorado. Então, é difícil ir na casa de algum familiar e não ter um disco do Porca-Véia. Os bailes do Porca-Véia por São Francisco de Paula e na região serrana dispensam comentário. Não preciso eu estar dizendo aqui, né? Era sempre muito sucesso, era o mais requisitado. Então, é uma história bonita em cima da serra, especialmente em São Francisco de Paula, onde ele, quando ia se apresentar, era casa cheia sempre. E esse repertório do Porca-Véia, ele é muito bom, desse disco principalmente, porque além da Lembranças, que é a música que eu toco, que também é um capítulo à parte, tem Copas de Viramundo, que é uma música que meu pai, inclusive, gostava muito. Tem algumas regravações, tem duas rancheiras dos Bertuzzi regravadas. Tem o Shotz do Antonin, que eu gosto muito. Vale a pena conferir esse material, esse repertório desse trabalho. Num momento que o Porca-Véia estava no início da carreira, mas estava fazendo trabalhos muito, muito bons e já consolidando uma carreira. Era o momento que o Porca-Véia estava começando a construir um peso, um nome de peso no cenário da nossa música. Então, é um momento que eu penso que o Porca-Véia está começando a estourar como artista. E a Lembranças, eu creio que seja, se a gente tiver que escolher três músicas mais pedidas, a Lembranças, que é de autoria, do Thelmo de Lima Feitas, e fez sucesso com o Porca, essa é uma das músicas mais pedidas. Se tiver que escolher três, eu colocaria a Lembranças com certeza no top três das músicas mais lembradas pelo povo gaúcho, povo galponeiro, povo que gosta de música tradicionalista. Então, Lembranças eu tinha que tocar, já que eu ia me referir a esse disco, porque é um disco que marcou muito esse momento, esse final da década de 80, que, escutando essas músicas, eu me lembro mais ou menos dessa época, a Lembranças, com certeza, a música que mais marcou, e que foi a música, penso eu, que alavancou e consolidou o Porca-Véia como um dos grandes nomes da nossa música. Então, está aí mais um vídeo, nós recordando obras clássicas e também misturando um pouco da nossa trajetória. Gosto de dizer que, se eu toquei 500 bailes na minha vida, em todos eles eu toquei Lembranças. Se eu ensinei 500 alunos, esses 500 alunos todos tiraram a Lembranças. Então, é uma música significativa, uma música importantíssima que eu venho para executar para vocês neste vídeo. Fica um abraço e até a próxima edição do Memórias de Vinil. Com vocês, Lembranças do Porca-Véia. Com vocês, Lembranças do Porca-Véia. Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo desprazer Um acervo, um riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Rebenqueados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Música E ao morrer desta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças. As lembranças tranqueiam tuas águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pés Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Música 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 Obrigado.